Selecione um balão volumétrico com o volume apropriado. Antes da utilização do balão volumétrico, deve proceder-se à sua lavagem com o solvente usado na preparação da solução. Adicione alguns mililitros de solvente ao balão e após fechá-lo com a tampa, agite e inverta o mesmo para assegurar uma lavagem completa de toda a parede do balão. Remova o solvente para um recipiente de restos, repetindo o mesmo procedimento mais uma vez. Selecione uma pipeta volumétrica de volume adequado à medição de uma quantidade de solução para transferir para o balão. A pipeta deverá ser lavada com a própria solução a medir e transferir. Para isso, coloque a ponta da pipeta acima do traço de referência do balão volumétrico, deixando escoar a solução ao longo da parede do balão. Adicione cuidadosamente solvente até próximo do traço de referência, suspenda a adição de solvente e agite com o balão fechado o seu conteúdo. Deixe o balão repousar durante alguns segundos, permitindo que todo o solvente escorra das paredes. Use uma pipeta de plástico para completar o volume da solução. Tenha em atenção que a parte inferior do menisco se deve encontrar ao mesmo nível do traço de referência. Coloque a rolha no balão e agite-o várias vezes para homogeneizar a solução. Coloque a rolha no balão e agite-o várias vezes para homogeneizar a solução. Obrigado.